O cantor Luciano de Camargo tem causado polêmica após ter aceitado Jesus Cristo batizado e hoje é crente, mas porém existe o lado oculto do cantor Luciano de Camargo que você não conhece, talvez você não percebeu ainda, porém saiu notícias aí no jornal e essa polêmica veio a tona e eu quero comentar sobre isso. A face, a outra face do cantor Luciano de Camargo, pois bem, seja bem vindo a esse canal, sua presença aqui é um prazer enorme para mim, fico feliz em te ter uma vez mais aqui. Deixe seu joinha porque isso ajuda bastante o canal e você marca presença, lembrando você que deseja trabalhar usando o seu celular de uma forma digna e honesta, trabalhando, ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando dignamente, honestamente. O primeiro comentário fixado é um minicurso grátis para você, veja o vídeo aí. Atenção, agora para isso aqui, me conta uma coisa você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon, sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular, isso mesmo meu irmão. Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 5 mil reais por mês só com esse site e além disso também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas. Então pensando em ajudar vocês também eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível, usando apenas o celular da sua casa, e ele me disse que consegue te dar um mini curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona. Para você receber um mini curso gratuito só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder e enviar o mini curso gratuito para você, o link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp, pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo, sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para sua vida financeira então, corre lá e não deixe essa oportunidade. Pois bem, vamos ao vídeo de hoje. Luciano de Camargo que fez dupla com seu irmão Zezé de Camargo e Luciano fez um grande sucesso nacional até mesmo internacional, vendeu milhões de discos, arrecadou milhões de reais, hoje ambos são milionários, riquíssimos e tem a sua fama ainda bem viva. Luciano, a mãe de Zezé de Camargo e Luciano era evangélica e isso acarretou para que também o Luciano se convertesse a Cristo e começasse a fazer a obra de Cristo cantando para o Senhor Jesus Cristo. Há pouco tempo você viu que ele se batizou, você viu um vídeo emocionante, ele chorando por ter cantado na igreja pela primeira vez. Eu estou encostado aqui porque se eu passar um pouquinho eu caio, porque palavra nenhuma hoje. Consegue definir o que é a felicidade que eu estou sentindo para diante de vocês. Ele faz, ele faz, eu sei. Ele faz, eu sei. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porém, saiu uma notícia aí no jornal que pegou muitas pessoas desprevenidas e as pessoas, oh, peraí, como assim? Luciano é crente e vai fazer isso? Luciano agora é evangélico, mas não está renunciando a sua vida? Outras pessoas dizem, ah, Luciano já está aí brincando com as coisas de Deus. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Saiu aí uma reportagem que o Luciano irá fazer aí uma dupla, uma dupla não, uma participação, um projeto com o cantor Eduardo Costa. E a preocupação dos evangélicos é a seguinte, como que alguém que se converteu, que se batizou, que está em comunhão com Cristo, pode continuar cantando para o mundo e adorando ao Senhor? Adorando o mundo e adorando ao Senhor. Isso é um pecado. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E da boca que precede o louvor, ou da boca que saem músicas mundanas, não pode sair um belo louvor. Esse é o pensamento das pessoas. E não tiro a razão delas. Mas a pergunta é, estaria o Luciano cometendo erro, cometendo pecado, ao cantar na igreja, ao cantar para Cristo, e ao cantar o gospel, e ao cantar a música secular? Vamos responder isso aqui com toda sinceridade? A música não é o problema. A música em si não é o pecado. Porque música foi criada por Deus. Música é um dom. Então a música em si não é o pecado. Eu cantar uma música secular não é pecado. Depende, na verdade, muito bem daquilo que eu estou cantando. Depende daquilo que eu estou falando. Se a minha música, ou se a música que eu estou cantando fala de amor, uma poesia, fala do... A música sertaneja fala muito da roça, do sertão, essas coisas. Não há pecado nisso. Porém, a música atual, ela infelizmente se contaminou. É difícil você escutar uma música atual que fala sobre amor, que tem poesias lindas. Mas a maioria das músicas, até mesmo música sertaneja, fala sobre sentada, sobre pegar a mulher e fazer aquilo. Fala sobre adultério, entre outras coisas. E esse tipo de música é pecado. Porque isso fere a Santa Escritura. Isso fere os conceitos de ser cristão. Então, por exemplo, o Exo Safadão como cristão, ele canta músicas terríveis. O Exo Safadão diz ser cristão, mas canta músicas terríveis. Luciano, por exemplo, se você for ouvir as músicas dele, que eu já ouvi quase todas, são músicas lindas, com poesia, com melodias maravilhosas. Então, a maioria das músicas deles, você pode cantar sem medo nenhum. Sem medo de estar pecando, porque não há pecado naquelas letras. Não há pecado em ouvir aquelas letras, porque são letras maravilhosas. Agora, a pergunta é, eu posso estar cantando na igreja e cantando no mundo? Eu acho errado. Eu acho errado. Mesmo que eu estou falando que o erro não está nas músicas, ou em todas, não vamos generalizar, é só em algumas músicas, não em todas as músicas. Mas, ou você escolhe adorar Cristo, ou você escolhe adorar o mundo. Porque se você quiser fazer os dois, você vai estar escandalizando. Talvez o pecado não está em você cantar música sertaneja, sim em escandalizar a obra do Senhor. Porque a música hoje, secular, ela está virando uma coisa horrível. Ela está virando coisas, uma verdadeira barbaridade a música sertaneja hoje. Então, e isso causa um escândalo na obra do Senhor. Nossa, alguém que está cantando no mundo e agora está cantando na igreja. Uns anos atrás, viralizou um vídeo onde um pastor canta é o amor dentro da igreja. E isso foi motivo para as pessoas descerem a marreta, descerem a lenda. Se você for ler a letra, ler ou ouvir a letra ali do é o amor, vai ver que não tem nada demais naquela letra. É uma letra que fala sobre amor. Não há pecado naquela letra. Mas causa escândalo você ouvir isso dentro da igreja, você cantar isso dentro da igreja. Agora, em contrapartida, o que eu sou contra, é que as mesmas pessoas que criticam, você ouviu um Zezé de Camargo e Luciano, uma música sertaneja bonita, com melodia, essas mesmas pessoas que criticam estavam assistindo novelas da Globo, estão assistindo BBB, estão assistindo filmes indecentes, estão assistindo filmes onde homens e mulheres ali estão, têm relação, assistindo filmes onde têm palavrões. E isso já não é mais pecado para eles. Assistir novelas, assistir filmes, isso não é mais pecado. Porém, ouvir músicas, melodias que falam de amor é pecado. Não entendo por que tanta hipocrisia. O Luciano é um verdadeiro servo de Deus ou está brincando com o Senhor? Eu não tenho autoridade nenhuma para julgar isso. Mas se eu pudesse dar um conselho para ele, eu falaria o seguinte, Luciano, você já ficou milionário, você já está rico, você não precisa mais cantar para o mundo, você não precisa mais disso. Se você quer servir a Deus com excelência, faça, deixa o secular de lado e canta somente para Deus. Mesmo que vocês cantem músicas lindas, que não falam palavrões, que não falam coisas erradas, que não falam sobre adultério, acredito que umas ou outras, do José Camargo, Luciano, falam sim sobre adultério. Mas mesmo que vocês tenham letras que emocionam, canta somente para Deus. Você não precisa mais cantar para o mundo, você não precisa mais cantar o secular. Você tem a sua fé em Cristo, você pode demonstrar o seu amor para ele, renunciando a sua vida do secular, renunciando a sua vida pessoal, renuncia a sua vida e coloca a sua vida totalmente no altar. Ninguém irá te repreender. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser irrepreensível em suas obras. Se você está sendo repreendido por alguém, você está agindo errado. Agora, se as pessoas te repreendem, mas não tem motivo para te repreender, você está agindo certo, você está no caminho certo. Volta a recapitular. Ouvir músicas não é o pecado. O pecado está na letra da música que você está ouvindo. Se você está ouvindo uma música que fala sobre bebedício, adultério, drogas, sensualidade, fuja disso. Se você escuta uma música que está falando sobre amor, sobre a natureza, sobre essas coisas, eu não vejo pecado nisso. Me julguem se vocês quiserem. Me julguem. Porém, cada um tem a sua opinião. Deus abençoe. Até uma próxima.